Oi gente, tudo bom? Então, eu tô aqui no começo do vídeo pra explicar uma coisa pra vocês. A gente ficou um tempinho sem vídeo e eu tenho um motivo pra isso. Bom, como algum de vocês sabem, tem o último dente da nossa boca que se chama Siso. E aparentemente o meu tá nascendo e eu tô tendo muitas, mas muitas dores de cabeça na boca e tudo. Tá doendo demais e eu não tô conseguindo marcar o dentista, eu já tentei de tudo. Minha irmã é dentista e só que ela não pode atuar como dentista ainda que ela tá na faculdade. Então, tipo, ela viu minha boca pra mim e ela falou, tem que ir no dentista mesmo. E eu não tô conseguindo marcar, meu pai tá tentando marcar pra mim. Enfim, tá muito difícil fazer todas as coisas, tipo, conversar, comer, tá ruim de fazer tudo. E por isso que eu não tô conseguindo gravar vídeos. Bom, ontem eu tomei alguns anti-inflamatórios pra, tipo, desinflamar um pouco minha boca e eu conseguir fazer as coisas. Porque eu queria muito gravar esse vídeo. Eu sinto muita falta de gravar vídeo, tipo, gravar vídeo é minha vida. E daí é muito ruim ficar sem gravar um vídeo pra vocês. Então, hoje eu tomei sem medinhos, então eu vou tentar gravar o vídeo aqui. Se eu conseguir, eu gravo dois ou até três pra vocês não ficarem sem vídeos. Mas eu prometo que assim que eu conseguir, eu vou no dentista. Bom, é... não sou muito de falar de coisas ruins, então eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela. E daí, se vocês quiserem, vocês podem seguir lá. Que quando eu tiver alguma novidade, eu falo nos stories, beleza? Enfim, pra compensar vocês pela falta de vídeos, eu tenho uma notícia boa. Bom, eu tenho uma coisa planejada pra próxima série do canal. Ainda não tem... nem sei quando que vai acabar a Sponks e nem qual vai ser a próxima série. Mas, bom, uma coisa eu tenho certeza. A próxima série eu vou gravar com um webcam todos os episódios. E, bom, dependendo de como for a série, se for uma série multiplayer igual essa, eu pretendo gravar dois vídeos por dia. Agora, se for uma série só eu, né? Ou só a irmandade com o pessoal, é um por dia. Enfim, nem eu sei o que vai acontecer no futuro, mas... Bom, espero que eu tenha vocês comigo ainda. E que vocês estejam prontos pra ver meu rostinho todo dia. Quem sabe até duas vezes por dia, né? Enfim, chega dessas coisas chatas, vamos começar o nosso vídeo. A galera, beleza? Beleza? Eu sou o Luiz e, sejam bem-vindos, é mais um episódio de StonksCraft. Foi a versão mais calma da minha entrega que a gente fez na minha vida. Bom, gente, tá chovendo muito aqui. E no último episódio, pra quem não assistiu, que faz um tempinho, a gente fez uma mineradora automática que eu tava precisando faz tempo. E... Bom, aconteceu coisas. E não são boas. Bom, vamos lá pra mostrar pra vocês. Chegando até aqui, meu Deus. Bom, a nossa mineradora terminou de minerar tudo. Olha como ficou. Olha uma ovelha rosa. Olha como ficou. Ela trocou todos os blocos por terra. Muito legal, né? Enfim, até é uma coisa legal. Conseguiu pegar os blocos, funcionou tudo como belezinha. Incrível, tudo legal. O problema é... Na hora que passou os itens pra cá, eu fui apertar assim pra pegar o baú, sem querer eu quebrei um baú. Com modo veinliner. Eu quebrei todos os baús. E, bom, como eu quebrei tudo, eu tive que fazer um montão de crate e ficar colocando todos os itens aqui na mulosidade da luz, quase quebrando, meu Deus, tanto clicar pra não perder nada. E eu joguei as folhas fora. Pelo jeito, elas não sumiram porque ele não tava carregado mais. Se eu joguei as folhas fora. Enfim, tem muitos itens que eu mandei pro nosso sistema de baús, mas tem alguns que estão aqui ainda. Então, eu tô pensando em mandar tudo que tá aqui pro nosso sistema. Bom, eu vi esse ender chat aqui desse mod e eu achei ele interessante pra fazer. O problema é que vai precisar de vara de blaze, eu não tenho. Pronto, peguei umas varinhas de blaze e vindo aqui no nosso sistema de baú... Deixa eu fazer aqui o negócio. Ah, eu vou precisar fazer dois, tá bom. Pronto, vou pegar algumas... Que cor que eu posso fazer? Eu posso fazer... Ah, eu vou fazer azul com vermelho, vai. Eu vou colocar o nosso ender chat aqui e vou colocar o padrão... Vou colocar o padrão verde claro, verde claro, cinza claro. Pronto. Então, eu vou lembrar no próximo baú. Bom, vou colocar uns itens com do it aqui, né? Suavão. Aqui eu vou colocar pra extrair, sempre ativo. Aqui vai ser pra inserir, inserir e inserir. Na real, eu vou colocar aqui também, vai que precisa. Pronto, agora todo item que entrar aqui vai ser jogado pra cá. A primeira parte tá feita, tá? Agora a segunda parte também é fácil. A gente coloca o ender chat aqui, verde, cinza, verde. A gente vai colocar pra inserir. E aqui a gente vai fazer todos eles extrairem. Sempre ativo, sempre ativo, sempre ativo, sempre ativo. Tá, é pra tá funcionando. Ah, tá funcionando sim, ó. Agora aqui ele tá pegando todos os minérios, jogando de cá pra cá. E como vocês podem ver, os números estão descendo, porque eles estão jogando lá pro nosso sistema de baú. Então, deixa eu ver. Blue slot, ó, quer ver? Ó, essa blue slot aqui, tem 590. Acredito eu que daqui a pouquinho já vai subir o número. Bom, se não tá subindo, algum problema tem. Bom, vou mudar tudo pra esse lugar aqui, ó. Porque aqui é tudo uma chunk só. Vocês já vão entender o porquê. Pronto, agora eu vou colocar um flux point é... Hum, pode ser aqui mesmo, não tem problema. Eu vou ativar o chunk loging dele. Pronto, vou deixar um... Colocar um atomic reconstructor aqui, só porque ele usa energia. Vou diminuir o limite, né? E colocar 100 pra demorar pra encher a máquina. Deixa eu ver se vai funcionar. Pronto. Agora com isso aqui, sempre vai estar carregada essa chunk. E os itens vão estar sendo transportados. Deixa eu ver se tá pegando os itens aqui. Tá. Agora meu trabalho é lá em casa. Bom, aparentemente tá funcionando. Tá subindo aqui, porém tá meio lerdinho. Bom, atualização rápida aqui pra vocês. Fiz um montão de electro steel, de ferro, de pistão e de tocha de redstone. E com isso eu vou fazer 15 speed upgrade. E 15. Pronto. Não vou fazer mais que isso não. Aliás, com esse sistema aqui eu tô duplicando o minério de uma forma bem rápida. Tipo, dá pra triplicar, mas acho que não vale a pena. Enfim. Vamos vir aqui, matar os velhos pra eles nasceram na gente. E vamos colocar os upgrades aqui. Pronto. Com isso vai pegar os itens bem mais rápido, né? Sim. Que ótimo. Tá, agora eu só tenho que esperar ele pegar todos os itens da nossa mineradora. E daí a gente continua fazendo as coisas. E foi. Bom, com esses upgrades ajudou muito. Pegamos todos os itens e... Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui quantos ferros a gente tem, por exemplo. Galera, deixa o like no vídeo aí, gente. Deixa o like aí. A gente tá com 2 mil minérios de ferro. Que totaliza mais ou menos 4 mil ferros. Sem falar as outras coisas. E delete. Sabe o que a gente vai fazer com todos esses minérios que eu peguei? Me boicotar. Melhor eu vou fazer um teste. Há muito tempo eu estou falando com o Raul sobre geração de energia. Porque eu quero saber o quanto que o reator dele gera. Pra assim eu poder alugar a energia dele. Porque se eu for alugar, se gera muito. Então, como não tá dando nossos horários de encaixar direitinho pra perguntar, eu decidi testar eu mesmo. Então hoje nós vamos fazer 10 reatores nucleares versus 100 geradores eólicos. Que é o vento aqui, ó. Cadê, ó. Que nada mais, só também é o que esse wind generator. Ou melhor, eu vou lançar 100 painel solar só pelo meme versus 10 reatores nuclear. O maluco é bravo. Vai dar muito trabalho, mas nós temos como graças a nossa mineradora que nós fizemos. Então, meu Deus, já que isso vai dar muito trabalho, eu acho que a gente devia fazer essa geração de energia lá na dimensão do aroma. Mas é um bagulho interessante. Bom, vamos começar pelo painel solar. Porque, ó, o gerador, pra quem não sabe, é esse daqui. Esse reator nuclear aqui. Ele é um pouco chato de fazer, não vou mentir. É um pouquinho chato, sim, dá trabalho. Mas eu quero fazer. Eu quero fazer energia, eu quero ter uma energia boa. Que eu posso colocar, sei lá, eu quero colocar minha Infinity Drill pra carregar, que eu não vou sentir falta de energia. Eu quero fazer um bagulho desse nível. Então, bom, vamos ver o painel solar. Pra fazer o painel solar, eu preciso de 4 painéis pequenos, 1 enriched shed alloy e 3 ferro. Tá bom, então deixa eu pensar aqui. Pra fazer um painel solar pequeno, eu preciso de 5 halóis enriquecidas, 6, 7. Então, eu preciso de 7 pra fazer esse daqui. Então, eu preciso de 30 pra fazer 1. Vamos ter que fazer 3 mil ferro enriquecido aqui na nossa fornalha do Ender I.O. E isso vai dar 3 mil ferro. Ainda bem que a gente pegou 2 mil, né? Bom, vou deixar pulverizando um pouquinho aqui, mas daqui a pouco eu vou ter que fazer um upgrade urgente na máquina pra conseguir fazer o resto. Bom, enquanto isso ele vai fazendo aqui, daqui a pouco eu faço o upgrade nessa máquina aqui. Enfim, fora isso, eu vou precisar de, tipo, umas 700 barras de ferro, umas 800 barras de ósmeum e umas 1.200 barras de ouro. Daí a Redstone eu não vou calcular, mas isso é pra fazer os painéis solar, depois que fazer os 6 atores. Cara, isso vai dar trabalho. Pode anotar que dá. Ah, e na real nem é na Lois Meltor o negócio. Vai ser no Metallurgic Infuser. Ele tá com upgrade? Ah, pelo menos ele tá com upgrade no máximo, né? E, gente, parando pra ver aqui, esse moneda de Redstone aqui não vai ser uma boa a gente colocar ele em máquina. Eu acho que é melhor a gente quebrar ele manualmente. Então vamos pro aroma quebrar tudo isso daqui de Redstone. Bom, e agora é isso daqui. Eu vou ficar colocando Redstone em tudo. E o problema de colocar Redstone é o seguinte. Quando eu clico com o direito nela, ela dá uma atualizada. E quando ela dá uma atualizada, ela muda o modo dela. E quando ela muda o modo dela, fica mais difícil colocar ela, porque a Windy não coloca toda ela. Pronto, deu tudo isso daqui de Redstone. Vamos colocar no Vein Miner e vamos quebrar. Tudo bem que não tem fortuna aqui. Eu acho que, peraí, não sei o quanto que eu vou dropar. Uma dropou cinco, a segunda dropou cinco. Não, vai dar bom, vai dar bom. Vamos colocar no XS de Vein Miner. Tá, acho que em Redstone a gente já tem o suficiente pra esse projeto. Vamos voltar pra casa. Aproveitei aqui e coloquei uma saída na nossa Elite Smeltering Factory. Vou colocar uma crate aqui, parecendo a pequenininha mesmo. Vou colocar o configurator pra puxar aqui. Vou desconectar esse cabo aqui. E aqui eu vou colocar pra puxar. E pronto, agora é só encher aqui de ferro que a máquina vai fazer todo o resto, acredito eu. Pronto, arrumei aqui, deu um certo trabalhinho, mas foi. Agora a nossa máquina tá puxando os itens do baú pra duplicar automaticamente, ó. Sempre tá enchendo aqui e tá indo. Daqui a pouco eu coloco mais ferro, por enquanto não vai precisar. O que importa é que está pegando. Agora eu tenho que fazer 700 ligas enriquecidas. Então vamos deixar o bagulho aqui que ele vai indo com o tempo. A parte boa é que a nossa máquina é rápida, né? Bom, pra facilitar a nossa vida eu vou fazer um pack de bloco de Redstone. Não, o que sobrar a gente não usa, obviamente. E deixa aqui, que ele vai puxando conforme precisar. Pegar aqui, mandar pra cá. O único problema é que eu não vou poder deixar isso aqui 100% automático, porque senão ele vai fazer mais liga do que eu preciso, né? Mas tá indo. Agora é só manter esse processo até terminar todos os itens. Tá, já aqui no Osmium a gente vai precisar de 800. Se cada pack faz 120, vai precisar de... 4 packs de Osmium já vai dar. Então acho que eu não vou precisar automatizar aqui. Deixa eu até fazer aqui o seguinte, ó. Vou colocar uma máquina aqui. Um tubito aqui, bonitão. Mais 3 packs de Osmium, fácil, né? Ele tá puxando já? Tá puxando, beleza. E agora você tem que fazer a saída. Tá saindo já? Tá saindo. Prontinho, só esperar esquentar tudo o que tem aqui e vai estar pronto mais uma máquina. Agora deixa eu ver como que tá nosso estoque de ouro. Bom, ó, a gente vai precisar de quantos ouros mesmo? Vai precisar de 1.200 ouros. Bom, eu tenho 300. Com mais 600, vai dar 900. Eu tenho que arrumar mais ouro. Mas se eu triplicar esse ouro, não vai precisar. Calma aí, calma aí, calma aí. Delecinho, Delecinho. Poxa, eu tô com o bagulho aqui no olho, velho, na comprensa. Eita. Então, ó, gente, gente, o Delec está em cirurgia em casa. Vou ter que ser, vou ter que ser papo simples, né, Delec? Vai, vou falar aí. Preciso triplicar o meu ouro. Posso triplicar na sua máquina? E quanto custa? 10 conto. 10 conto eu posso triplicar? Pode triplicar, velho. Só que Delecinho, eu acho que ele está com a Ender Chaste lá selecionada. Você pode colocar e tentar tirar direto. Eu posso só colocar Ender Chaste pro ladinho com aquele Shift Click lá? Ou melhor não? Pode, pode. Ele vai quase duplicar, na verdade, né? Não é duplicar, não. Vai quase duplicar? É, vai lá na fábrica. Eita, mas a máquina não deixa? É lá na fábrica. Tá, não, eu tô aqui na fábrica. Eu acho que... Pode quebrar o Ender Chaste. Pode quebrar? Tem certeza? Uhum. Uhum, mas você coloca aí no chão, que ele está selecionado. Ele já está configurado, já. Então dá para quebrar. Daí onde estava ele, você coloca uma crate em minha? Uhum. Ele vai quase duplicar seus ouro. Não, mas está funcionando aqui, Delecinho. Está funcionando aqui. Beleza. Tá, então onde eu deixo os 10 descontos já? Vou deixar pago já, Delecinho. Põe lá na minha crafting table, na minha ultrancina. Tá bom. Eu estou deitado aqui na cadeira, tá ligado? Você está fazendo a compressa lá? Estou. E quando você vai fazer com calma? Com calma o quê? Ué, você está fazendo compressa. E é com calma. Presta com calma. Boa. Gostou, né? Gostou, né? O Danete, pesquisa rápido aqui, enquanto eu estou valendo meus minérios. O que você acha que dá mais energia? 100 painéis solares avançados ou 10 setores nuclear? Acho que 10. 10 setor? Cara, eu não sei. Eu estou sentindo que é o painel solar, cara. Não sei, depois a gente descobre. Ok, minha atualização rápida. Eu parei para pensar e são 3 mil liga enriquecida. Então, quer saber? Eu automatizei tudo aqui, daí vai indo. Daqui um tempo eu vou olhando e quando eu sentir que está chegando perto do limite, eu deixo tudo manual para não dar problema. Pronto, terminamos. Tem nada mais, nada menos que tipo 3 mil liga enriquecida aqui. Bom, como vocês podem ver ali na esquerda em cima, temos mais de mil podiosmium e mais de 3 mil liga enriquecida. Sem falar que aqui tem ferro bastante, tem bastante coisinha e tudo mais. E agora, nós temos que fazer os painel solar. Bom, tem alguns modos para eu fazer ele, mas eu estou pensando aqui e eu acho que o modo mais inteligente é usar o Crafter. Bom, acreditou que eu vou fazer... O Crafter Tier 2 já vai dar conta do que eu quero. Aliás, eu tenho um Crafter Tier 3 aqui já. Pronto, fiz 3 Crafters Tier 2, só por garantia. E agora é começar aqui as coisas, né? E bom, com nossos Crafters, a gente pode ensinar as máquinas a fazer o Crafter. Então, bom, para fazer o painel solar, nós precisamos de 3 etapas. Precisamos fazer Energy Tablet, precisamos fazer Solar Panel, depois a gente pega tudo, faz o painel solar e depois a gente faz o painel solar avançado. Tá, deixa eu só dar conta aqui dos vidros, deixa eu ver. Bom, acho que essa quantidade vai dar conta. Tá, deixa eu vir aqui, deixa eu salvar o primeiro Crafter, que se eu não me engano, ele é mais ou menos assim. Coloca esse daqui aqui, esse daqui aqui, 3 aqui. O que faltou? Ah, Redstone, beleza. Pronto, o primeiro Crafter está salvo. E vou salvar para o nosso Auto Crafter lembrar onde está tudo. Agora, tipo, por mais que eu use um item, os itens vão continuar aqui. Exemplo, ó, viu, 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 viu? Ele continua aqui. Tá bom, ensinamos ele a fazer painel solar, o que mais nós precisamos ensinar? Tá, vou colocar a energia aqui rapidinho, né? Pronto, fizemos 4 painéis solares com esses itens que a gente tem. Agora, nós temos que ensinar a nossa máquina a fazer Energy Tablet. Tá, vou precisar de ouro. Tá bom, agora ensinamos o Craft do Energy Tablet. Pronto, agora a gente ensinou a nossa máquina a lembrar de fazer painel solar e Energy Tablet. E com esses dois negócios, nós conseguimos fazer painel solar. Então, a gente vai mandar ele pegar os itens daqui e vai mandar para cá. Na real, eu vou usar item Conduit para poder usar filtros. Calma aí. Por enquanto, eu não vou configurar nada, porque eu vou colocar o filtro antes. Bom, agora eu vou configurar esse Crafter e esse daqui. Bom, eu vou fazer aqui e depois eu mostro para vocês que é mais fácil. Tá, passou um tempo aqui. Eu acho que está certo, ó. Pelo que eu entendi. Vou extrair aqui, Always Active. Ele não está puxando nada daqui, né? E aqui está para inserir. Eu acredito que agora, se eu passar energia para essa máquina aqui, vai estar tudo pegando. Quer ver? Eu tenho que colocar um cabo aqui. Colocar aqui em Ignored. Quebrar esse daqui. Tá, se tudo der certo, sempre que craftar item, ele vai puxar para cá. Tá, e o que eu preciso fazer meio que é espalhar os itens por aqui, então. Bom, aqui eu preciso de ouro, vidro. Tá, aqui eu tenho que pegar todo o meu vidro. Pronto, e jogar aqui dentro. Com isso, ele vai encher aqui quando der. Pegar todo o meu ouro, colocar aqui também. Barra de Osmium também. A série Stone bonita. Agora, nós precisamos colocar o nosso Zaloi, né? Pegar tudo que tem aqui, coloca aqui. E agora, ele vai puxar tudo que tem nessa crate daqui. Vai mandar para cá. E tudo que tem aqui, vai ser distribuído por aqui. Tá, o que mais está faltando? Bom, dos itens que a gente fez, só sobrou essas coisas aqui. Pronto. Agora, para ficar bem simples, o editor vai deixar as cores para vocês verem. As crates que estão circuladas em vermelha, são itens para mandar para a crate azul. Aqui, todos os itens vão se concentrar nessa crate, para ir para o Crafter 1 e para o 2. No 1, ele vai fazer itens básicos, como painel solar e energy tablet. Depois, vai mandar tudo para a Crafter 2, na qual a gente vai fazer os painéis solares. E por que ela não está fazendo? Ah, porque eu não mandei energia ainda, né? E pronto, agora vai estar fazendo painel solar. E todo painel solar que for feito, vai ser jogado para cá. E com isso, alguma hora, a gente vai ter 100 painéis solares. A questão é, quanto tempo isso vai demorar? Bom, acho que a única coisa que limita a gente é a velocidade desses tubos aqui. Mas, para a nossa sorte, a gente tem a solução para isso. E a solução está, literalmente, aqui. Vamos colocar aqui, rapidão. E agora, vamos colocar aqui. Quebra isso aqui e quebra isso daqui. E agora, tem que esperar nosso item conduit pegar tudo, que não vai demorar tanto pelo jeito. Está indo rapidinho, tá? Pronto. Pega os speeds de novo. E vamos dividir eles no meio, porque a gente vai precisar de energia para as duas máquinas. Colocar 8 aqui, que essa aqui precisa de mais. E colocar um pouquinho aqui também, que essa aqui precisa. Agora, ele vai começar a chupar os minérios rapidão e vai começar a craftar. Quer ver? Olha, já está fazendo os painéis solar. Ó, ó, ó. Do nada, do nada. Fiz um montão do nada. E agora é assim. E daí, vai fazendo aqui rapidão. Quando der, e pronto. Vai fazendo aqui. Aí, pelo jeito, faltou ósimo. E olha ali em cima, como está subindo rapidinho agora o número. Agora, só porque eu falei que parou, né? Eu estava sentindo que estava tendo alguma coisa errada. É que estava fabricando painel solar, mas não estava fazendo painel solar avançado. Daí, eu esqueci que eu tinha que reservar 4 slots de painelzinho solar para ele conseguir fazer tudo. Agora, ó. Vou clicar em salvar. Agora vai funcionar. O problema é que agora eu craftei um montão de item inútil, né? Ou não, às vezes. Às vezes não, né? Mas que agora foi muito painel solar aqui, olha. Sem precisar, foi. Ah, tá. Agora sim estava muito fácil. Não estava fazendo sentido. Bom, agora eu só vou esquentar esses ósimo aqui para ter mais recursos para fazer aqui. Ó, agora ele vai pegar os itens daqui e vai mandar para lá. Agora sim esse negócio vai estar funcionando. Ah, tá. Não, bem melhor. Estava errado esse negócio, gente. Agora vai começar a gerar, ó. Já tem 23. Tá. E olha a gambiarra que eu vou ter que fazer. Ah, mas funcionou a minha gambiarra? Eu peguei para ele extrair todo o painel solar que passar para cá, mas ele não está puxando os avançados porque ele não tem lugar para puxar. Deu certinho, mano. Meu Deus do céu. Já tem quantos aqui? Tem 25. Tá. Só vem atrás dos minérios que faltam e a gente vai conseguir terminar esse negócio aqui. Legal. E depois se você é ator nuclear ainda, hein? Esse episódio está maneiro? Estou gostando. Caraca, hein? Passou um tempinho bom. Eu acho que eu calculei umas coisas erradas porque sobrou mais de um pack de liga enriquecida. Ah, não. Na real é que fez mais que 3 mil, né? Enfim, temos aqui zero painéis solares. É nada. Ó, temos aqui uma crate com 97 painéis solares avançados e mais 4. Provavelmente são 1, ó. De alguma coisa que eles são diferentes. Então, 97 mais 4 dá 101. Então, a gente vai pegar 1, vai guardar aqui. E nós agora temos como 100 painéis solares avançados. E, caraca, encheu quase a crate toda, hein? Enfim, nós não vamos botar eles para funcionar ainda. Nós vamos fazer os reatores para ver o que gera mais. E, cara, eu estou começando a achar que esses painéis solares tem muito painéis solares. Meu Deus do céu. Enfim, agora é a hora que eu dou uma bisoiada no que precisa para fazer o reator. E nós vamos fazer agora. Bom, eu sei que não precisa desses vidros aqui. Esses vidros são, literalmente, para deixar bonito. O bagulho é 5 por 5. Vamos calcular o que eu vou ter que fazer. Calma aí, calma aí. Calma aí que o bagulho não pode dar errado. Tá, para fazer todas as paredes, eu precisei de 1 pack e 34. Mas, se parar para pensar, a gente tira 3 bloquinhos. Então, tira 1. Ah, meu Deus. Esses são os buracos que vai ter na nossa cápsula 5 por 5 do nosso reator nuclear. Então, sobrou 37. Eu vou tirar aqui e vamos quebrar tudo. Você também. Tá bom, deu 1 pack e 27. Ok. Então, a gente vai precisar de 1 pack e 27 de Reactor Case em Legacy vezes 9. Porque a gente já tem um reator aqui, né? Não vou fazer, né? Para quê? Para quê, né? Eu posso levar o meu para lá, né? Então, deixa eu fazer o cálculo aqui rapidinho. 64 mais 27 dá 91. 91 vezes 9 dá 819. Então, nós precisamos de 819 Reactor Case em Legacy. Caraca, hein? Quantos que nós conseguimos fazer? Ó, já dá para fazer zero. Tá bom, pelo que eu pesquisei aqui, dá para fazer na fornalha do mecanismo. Beleza. Ok. Primeira parte está ok. Calma. Tá bom. Agora é a hora que entra a matemática. Como eu preciso de 819 blocos, Para cada 4 blocos, eu vou precisar de 6. Então, eu vou dividir o 819 dividido por 4. Que vai dar 205 arredondando. Então, eu vou pegar aqui, ó. 205, estrelinha 6. 6 dá 1230. Eu preciso de 1230 carvões colocados para virar grafite. Tá bom. Quanto será que isso aqui vai dar? Era mil e quanto? 1230. É, acho que deu. Tá, temos 1200 aqui e 30. Pronto. Agora, só espera fazer 1230 desse. Prontinho. 1230 grafites. Agora, nós temos que fazer mais ou menos 205 Reactor Casing Core Legacy. Prontinho. Agora, se a gente botar ele para funcionar. Pega mais tubito aqui. Prontinho. Pega o item conduit. Que não está aqui por algum motivo. E pronto. Se tudo der certo, ele já vai começar a craftar. Ele vai colocar o resultado tudo aqui. Deixa eu ver. Prontinho. Vai começar a craftar agora? Ah, já fiz 16, beleza. Agora, só pegar o resto dos minérios. É, tá indo, tá indo. Agora, só esperar fazer tudo. Daí, eu mostro para vocês quando eu terminar. Gente do céu. Tá dando mais trabalho do que vocês podem imaginar. Eu tô até agora. Tipo, eu já fiz nove controlador. Nove portas de acesso. Nove negócios de energia. 36 negócios de colocar as varinhas. Ah, todo mundo trabalha, gente. Eu vou ter que fazer mais casing. Eu não sabia que ia dar tanto trabalho. Ai, minha garganta. Ai, meu dente. Ah, tá dando tudo, gente. Eu tô quebrado. Falta o ferro. Ai, gente. Tá faltando tudo. Tá dando meu trabalho. Até esqueci de duplicar o ferro. Ai, agora já foi. Enfim, eu tô fazendo isso daqui agora. Só falta esse item. Porque, olha, tudo eu já fiz. Só falta fazer o reactor fuel rod, que é onde a gente coloca os combustíveis. Eu preciso fazer exatos 108 deles, que dá dois pequinhos, quase. Não sei. Então, sei lá. Talvez esse aqui de ferro já dê. Vamos ver. Ah, eu preciso de mais ferro. Tá bom. Vamos lá comprar mais ferro. Pronto, agora vai. Temos 81, 7 e 108. Consegui, Delet. Tá, peguei todos os blocos, Delet. Eu só tenho que montar o reator agora. Na real? Não. Reactor casing precisava de 819. Eu tenho 600. Tá bom. 819. Eu tenho 600. É. Eu tenho que fazer um pouquinho mais. Deixa eu ver como que faz isso aqui mesmo, porque eu já esqueci. Ah, só precisa de carvão esquentado. Beleza. Pega os carvãozinhos. Joga aqui rapidão. Aceleradinha básica. E joga tudo aqui. Pera o negócio de sugar tudo, né? Vamos agilizar. 740. Só mais um pouquinho. O impossível aconteceu. Pegamos tudo. Agora é só a gente montar o reator. Com tudo que tem nessa critiqui, é tudo que a gente vai precisar. Meu Deus. Deixa eu pegar tudo aqui. Cabe no meu inventário tudo? Falta o slot pra esses dois aqui. Bom, por enquanto eu vou deixar aqui minha mochila e meu controlinho que eu não vou usar. É, vamos pro aroma. Tá. Essa estrutura aqui é a estrutura que eu vou ter que fazer em todos os lugares. Vou ter que fazer isso daqui nove vezes. Na real, dez, porque eu vou ter que quebrar o mojilador antigo. E pronto, ela tá pronta. Agora é o seguinte, eu tenho que tampar tudo aqui. Porém, antes tem que colocar líquido. E o líquido eu vou colocar por último. Então, vou fazer mais oito reatores desses. Nove, porque eu vou quebrar o que tem em casa. E daí vai tá pronto. Então, se preparem pra ver mais alguns desses. Tipo, num piscar de óleo, só. Gente, vocês não têm noção do quanto de tempo que passou. Tá tudo quase prontinho. Eu só tenho que tirar uma dúvida. Será que eu vou precisar com essa crate por esse portal sem bugar tudo? Tá aqui ainda? Uh, não bugou. Tá tudo quase pronto. Eu já montei todos os reatores aqui. Já estão todos prontinhos. Só falta eu botar a Elorium em todos e ligar. O último é o mais bonito, né? Porque é o que eu já tinha em casa antes. E eu vi ele, me deu trabalho em fazer vídeo e tudo mais. Porém, já temos dez aqui. E já temos aqui as cílias. Essa aqui é a rede LGJ Reator. Tá sem limite. E vai ter Chunky Loading. É, mas na hora eu vou carregar tudo aqui, obviamente. Vou encher de Elorium. Agora o que eu tenho que fazer é um pouquinho mais trabalhoso. Que é botar mais ou menos 100 painéis solares aqui. Ainda não sei o quanto trabalho isso aqui vai dar, mas vamos ver, né? Enfim, daí a gente vai ligar. E eu já sei o jeito que eu vou fazer pra testar os dois. E ver qual que é melhor. Ó, pra testar, vou colocar uma bateria aqui. Com o Flux Point. Vou colocar minha Infinity Drill aqui. Porque ela suga toda a energia que tem. E depois eu vou ficar mirando aqui. Vendo quantos RF por TIT que vai estar passando. E daí depois eu vou trocar a rede daqui pra rede dos painéis solares. Agora vamos começar a colocar eles aqui, vai. Pronto, foi. Caraca, olha quanto painel solar a gente precisou pra botar o 100. E olha quantos reatores. Tá, vou espalhar o cabo por tudo. E já percebi que vai faltar cabo. Mas com certeza se falta cabo. Enfim, vou espalhar aqui. Vou passar cabo por tudo. O dia é tudo prontinho e eu já volto. Gente do céu, tá pronto. Olha só isso. Ó, nem carrega. Agora a questão é descobrir o que gera mais. Ó, os painéis solares já estão pegando. Já tá gerando os RF por TIT aqui. Já coloquei o Flux Plug ali e um aqui. E já enchi todos os reatores. Agora o negócio é, eu tenho que ligar todos e depois vim testando. Tomara que dê certo. Ah, aliás, eu enchi todos, tá bom? Gente, eu acho que o que vai dar mais... Ah, eu acho que é o reator. O Delete também falou o reator. Eu também tô achando que é o reator. Na moral, não sei, não sei, não sei. É muito painel solar. Comenta aí sem ver no vídeo qual que você acha que é. Enfim, vamos ligar tudo. Enquanto eu vou ligando, já queria contar pra vocês que eu vou começar a fazer minha base nos próximos episódios. No próximo, tipo, essa semana ainda. Se tudo der certo, se eu melhorar, né? Que eu tô do dói, né? Enfim, tá tudo aqui ligando. Bem de boinha. Deixa eu ver se vai gerar 4 mil RF por tique igual eu gerava em casa. Vai gerar. Só tem que esperar todos tá gerando, então. Esse aqui foi o último que eu liguei. 4 mil. 4 mil. Tá bom. Então, todos os nossos reatores nucleares estão gerando energia. Está de dia, então o nosso Pernácio Solar também. E vamos ver qual rede que tá aqui. Estamos na rede... Caraca! Nem ferrando. 42 mil e 700 RF por tique. Estamos gerando nessa buçanga, mano. Caraca! Olha como tá subindo, mano. Reator nuclear é o poder. Bom, caraca... Eu acho impossível o Spinal Solar bater isso. Deixa eu colocar aqui. Ah, não, não. O Spinal tá gerando 13 mil por tique. Ainda é muito. É mais do que o dobro que eu gerava antes. Mas não tem como competir, né, mano? Não tem como competir. Olha isso daqui, gente. Não, deixa eu até ver se eu consigo fazer um flux point aqui pra mim. Calma aí. Pronto, fiz um flux point aqui só pelo meme. Se tiver limite, tinha quilô. Selecionar a rede LGJ painéis. Aqui tá, ó. Pronto. Gente, temos aqui 55 mil e 700 RF por tique carregando a nossa Infinity Drill. Pera aí. Caraca, o bagulho vai rápido. O bagulho vai rápido. O bagulho vai rápido. Caraca, que geração roubada de energia. Gente, é o seguinte, mano. No nosso último minerador que a gente fez do RF Tools, a gente usou um. Um desse daqui pra gerar nossa energia. Se vocês quiserem, comentem aí no vídeo. Que eu posso colocar uma mineradora lá na toalete de novo. Daí vai ser só a intro do vídeo. Não vai gastar tempo no nosso nome. Mas é só a intro do vídeo, só pra testar. Eu faço com os dois plug ao mesmo tempo, gerando 55 mil de energia por tique. Nossa, mano. Esse é um bagulho surreal. Enfim. Por hoje já deu, né? Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Vamos desligar o seator. Que os combustíveis do reator é caro. Vamos usar solo. A gente precisar muito. Os painéis solar nós vai deixar. Não precisa. Pode deixar. Mas caraca. Não vou mentir não que o bagulho tá bolado. O bagulho está bolado. E ó, mesmo com tudo desligado, ainda estamos gerando 13 mil por tique. Em todo momento que tiver de dia no aroma. Mas eu acho que o aroma é dia 24 horas. Pelo que eu tô vendo aqui, só não tá mexendo. Stonks. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscreve no canal. Deixa o like. Vejo vocês na próxima. Desculpa pelo vídeo estar um pouquinho mais fraco. Eu tô com problema no dente. Mas eu vou me esforçar muito pra fazer o melhor no próximo. E pra aumentar a frequência, é nóis. Falou e oba.